Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 2013, é um filme Kumban. Um filme de aventura, um filme de comédia, animação, compulturizada, um filme sul-africano de 2003, Kumban. Uma zebra é rejeitada pelo seu bando, por ter nascido somente na estrada pela metade. Assim, a jovem zebra sai em uma missão pelo deserto Karol para encontrar o lendário buraco de água onde as primeiras zebras ganharam suas listras. Kumban. Kumban é um filme que custou 20 milhões para ser feito. O filme é cada uma de bilheterias no cinema, 28 milhões. O filme detém de crítica de 44%, no site de Rota Matói, no site de crítica de 44%. O filme foi dedicado em memória do fundador do The Kuanwei Gui Project, que era conhecido por seus esforços para usar a reprodução seletiva para recriar o extinto Kuanwei, um parente próximo da zebra das planícias. Kumban é um filme que estreou em 2013, em 2004, esse filme é passado no SBT, é uma animação, tem aventura, tem comédia. Você curtiu essa notícia? Até a próxima! E tchau!